Moça, teu sorriso me lembrou de coisas lindas que eu já vi passar De todas as viagens, de encontros, despedidas, d'água do mar De quando eu assisti a pica-pau à tarde, os problemas da vida não eram nem metade, meus Moça, essa canção é só pra lembrar o quanto eu gosto de você Que eu sinto saudade antes mesmo de dar tchau, nas vezes que a gente se vê Que eu tô aqui pra que os seus problemas sejam só metade seus Mesmo sabendo que você é forte, bem mais do que pensa, bem mais do que eu E se algum dia, por obra do tempo, a gente nunca mais se vê Moça, cê sabe que dentro de mim sempre tem um pouco de você Moça, se algum dia não souber se o que eu sinto ainda existe aqui É só olhar pra cá quando ao meu lado e ver a estampada em mim Toda a certeza de felicidade naquele sorriso idiota Pro qual você um dia disse sim